Você já parou pra pensar que todos os lugares têm uma história pra contar? Sejam elas ruas, prédios ou parques. Se pudessem falar, todos poderiam ficar horas e horas contando suas aventuras. Assim como os lugares, as pessoas também estão cheias de histórias. Sobre seus dias, seus sonhos e suas experiências. É por isso que as marcas estão cada vez mais engajadas em contar histórias, fazendo com que elas se conectem com sua audiência de uma forma mais direta. E isso é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Todo mundo quer ouvir uma boa história. Histórias que despertem empatia, sejam memoráveis, toquem e criem conexões. Apenas os produtos não são capazes de criar uma legião de fãs. Mas emoções, sim. Existem diversas formas de se contar uma história. E a nossa preferida, sem dúvida, é o vídeo. Por isso, diariamente conectamos os melhores vídeos à melhor audiência. Afinal, o conteúdo relevante é importante. Acreditamos na narrativa comovente, sincera e real. Aquela que conta exatamente o que uma marca quer e o que ela sonha para o futuro. E como conectamos tudo isso? Por meio de uma plataforma chamada Y-Content, que conta com vídeos editoriais feitos por mais de 100 publishers renomados. Com ela, o vídeo é recomendado automaticamente de acordo com o que o usuário acessou, podendo ser otimizado de forma contextual, personalizada ou comportamental. A Y-Content recebe diariamente uma audiência de mais de 1 milhão de views que buscam por histórias que agreguem valores às suas vidas. Por isso, é a melhor escolha para contar a sua história e criar uma conexão com sua audiência. Y-Content, dê o play para descobrir.